Eu sou um amigo muito querido, nos correspondemos a outros e hoje nós nos conhecemos pessoalmente. Só vou dar uma rodinha aqui. Pessoal, foi perdido um celular aqui na área do movimento Alcança Brasil. A dona está aqui na entrada. Quem localizar o celular perdido e entregar aqui na entrada é o nosso segurança. Vamos mostrar porque nós estamos aqui. Além da liberdade, a responsabilidade e a rendição. São Paulo, pode chegar aqui para a segurança na entrada do caminhão. Por favor. Obrigado pessoal. Pessoal. Vamos lá. Doutor Emerson, obrigado. Prazer enorme, uma honra enorme. Nós fizemos muita lágrima no Avança News. Emerson, Gilberto e Franckimelo tiveram lado a lado. Prazer enorme, meu microfone é seu. A casa é sua. Boa tarde, Paulista! Boa tarde! Boa tarde, eu gostaria de agradecer imensamente o convite do Avança Brasil. Pra gente poder falar um pouquinho aqui. E explicar de novo, pra quem não se convenceu, porque a gente está vivendo no Brasil hoje. Eu sou um dos advogados que atuam. Muito obrigado. Obrigado.